Música Carguinha feita, pronta, carregada, 6 toneladas, 3 pallets, 3, 4, uma merrequinha Só aquela... Aquela merreca, né? Tamo junto, gambada, canal clandestino, tchere, ó Vamos aí pra... Quatro entregas, né? Quatro A primeira ali em Londres, que acho que eu conheço a loja lá, né? Já fui lá uma vez entregar tijolo Tijolos e a próxima... Não, o melhor Eu já tinha ido lá uma vez, né? Só que a que tá atrás agora é tipo uma... Um plástico, eu não sei se vocês colocam como isolante ou... Não entendi bem como é que é o negócio ali, né? É ali perto do... Mullet Ferry Que fica próximo daquele Sambury ali, onde a gente ia entregar a banana pro David Que é a primeira Depois tem a segunda, que é... Ellsford Bates Estão ali E aí vai descer até chegar lá embaixo, né? Então Quatro vídeos hoje, né? Vamos fazer uns quatro aí Mas vamos colocar a bateria pra carregar Porque a novela pra macho vai ser top Oito e cinquenta e quatro da manhã Temperatura quatro graus Obrigado, gente? Vocês pararam aí Temperatura quatro graus Temos que parar aí também pra dar uma abastecida Vamos tirar mais dinheiro aí do... Do borso Dá aqui andar levinho assim É bom que não gasta muito Não gasta muito diesel Eu fiz um vídeo ali na Leibar Quando eu levantei hoje de manhã, né? Lavando a cara ali Mas tava... Um gelo do caramba, né? Temperatura menos um, menos dois E a gente já tá na primavera já E... Ainda tá esse gelo ainda Esses caboclo que que carregaram aí, eles... Tive que carregar em dois lugares diferentes Dentro da empresa, né? Uma coisa me deixa puto na cabeça É... Assim, mas peraí Mas a primeira entrega A primeira entrega tava colocando aqui na frente A segunda no meio E... Eu falei assim Não, peraí, cara Como é que é isso aí? Aí eu falei assim Mas vai encher a carreta toda? Ele... Não Acho que vai, né? Não sei Porque você tem que ir lá nos outros lugares carregar Eu falei assim Mas você tá com o papel na mão aí Você trabalha aqui Você deve saber o tanto de carga que tem, né? Porque ele tem... Eles colocam os códigos deles, né? Então, assim... É... Eles entendem A gente não, né? Moral da história Não tinha porra nenhuma Mas ficou picotado em cima lá, né? Um pouco aqui na frente Um pouco lá atrás Uns negocinhos no meio Aí eu vou lá no escritório Eu pego um pouco o cara lá Falei assim Dá uma olhada pra mim lá Pra ver se tá tudo ok, né? Aí ele falou assim Ah, você tinha que ter perguntado Que a gente carregou Foi assim Eu carreguei com três pessoas diferentes O que que eles falaram? Que deve tá certo Que deve tá certo Que deve tá certo Vamos andar. Bom, como se diz, já tem uma controlada aqui nos Google Maps da vida. O lugar lá é o lugar que eu já fui, então vou virar aqui. Por aqui eu sei, o navegador está mandando ir mais lá para frente. Ali para entrar é fácil, foda é sair lá de dentro. Ainda mais se tiver uns carros estacionados, aí pronto. Ok, Bess, cadê? Lá em cima estava um solzinho legal e aqui embaixo quando tem que desamarrar a carga chove. Vamos lá. Se eu não me engano, está por aqui. Ou melhor. Ah não, está mais para frente. Olá Jator, eu estou querendo manobrar já. Aqui é cheio de loja de material de construção. Ali fica o Sambor, a gente ia levar banana, só que a gente não está levando banana agora. Eu tenho que achar um poço aqui porque ela está encostando já na reserva. E aí. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A gente E aí E aí E aí E aí E aí Eu adoro essa profissão Vamos pra frente Jogo feito, concluído, entrega feita, descarregado Agora é só, vamos lá pra próxima Curtiu, já sabe, né? Valeu a pena a manobra? Like pra fortalecer a amizade, é nóis Tanto de caminhão voltando, hein? Tem que pegar aqui, ó Tem que pegar a fila aqui Pegar um pouco de trance, né? Fazer o quê? Beijo na bunda, galera Até a próxima, hein? Fumar! Tchau! Tchau! Obrigado.